Estão aqui assistindo a gente cantar nessa chuva Se vocês estão na chuva, a gente vai ficar também, tá? Simbora curtir Um beijo pra vocês que estão mandando as bandeiras aqui Pra gente é importante demais retribuir o carinho de vocês Que que é essa aqui? Simbora é o seguinte, ó Todo mundo tem problema na vida em relacionamento A gente canta no casamento de vocês? Vai ser uma honra Beijo pra vocês E é o seguinte, quando acontecer isso com qualquer um de vocês A gente tem que tocar pra frente, meu irmão O que que tem que fazer? Tem gente que a gente não perde, a gente se livra E quando a gente precisa se livrar, a gente precisa seguir o plano, gente Simbora! Te desejo tudo, meu irmão Porque melhor você tá perdendo se não tá aqui com a gente Vai, Maninho! Simbora! Não é porque a gente terminou que eu te desejo mal Pelo contrário, eu quero te ver bem Se não deu certo, o que é que tem? A culpa é de ninguém Tô na torcida Pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se case aos vinte e poucos anos Quem sabe dizem? Chegue o plano E te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Isso aí! Unido por mim Mais um Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Simbora! Ih, rapaz, quem não tá aqui perder, hein? Beijo pra galera dos camarones aqui também que tão curtindo aqui, viu? Se joga! Tô na torcida Pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se case aos vinte e poucos anos Segue o plano Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Quem gostou faz barulho aí que eu quero ouvir O melhor são vocês, gente Se tiver feliz Se tiver feliz aqui no Caldas Country Vai cantar bem forte assim, ó Tá todo mundo feliz, hein, bora! E te desejo tudo de bom Porque Me perdeu E o que que aconteceu? Me perdeu Não é possível, vai! Me perdeu De novo! Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu E aí? Me perdeu Vocês são demais E... Sabe por quê? O melhor de você era eu O meu povo do Acre veio aqui, simbora! O melhor de nós são vocês! Tudo é bom? E aí? O melhor de nós é eu